Bonjour a tous! Pessoal, mais um vídeo polêmico aí, né? Você acabou de assistir esse vídeo aqui, eu vou estar explicando, pessoal, um pouco mais sobre esse caso, né? Dando a minha opinião e falar um pouco mais sobre como que anda a situação em Portugal. Eu moro e trabalho hoje na França, mas morei dois anos em Portugal, morei três meses na Alemanha e agora vivo e trabalho aqui na França. Então acompanho muito a história da galera, né? Que tá em Portugal, do sofrimento. Meu filho mora lá em Portugal junto com a mãe dele, né? Então ela sempre tá me relatando de algumas coisas que tá acontecendo em Portugal. Recentemente eu fui de férias a Portugal, vi como é que tá as coisas e realmente tá complicado. E nesse vídeo, pessoal, assiste até o final aí que eu vou expor um pouco como anda a situação e vou falar um pouco sobre essa realidade. Pessoal, esse rapaz aí eu não conheço ele, né? Apenas tô repostando um vídeo que ele colocou aí há um tempo atrás. E, pessoal, lembrando assim, primeiramente você nunca, nunca, nunca deve sair do Brasil, né? Sem planejamento financeiro. Eu sempre prego isso em todas as minhas plataformas, em todos os meus vídeos. Recebo uma chuva de comentários maldosos aqui, as pessoas me criticando, mas infelizmente é a realidade. Se você, pessoal, não tá preparado pra emigrar, não saia do Brasil, pessoal. Você vai passar por situações igual essas ou até piores. E por que as pessoas são expulsas dos apartamentos? Pessoal, não tô aqui pra defender o dono do apartamento que fez isso. E também não tô pra defender o jovem nesse vídeo. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Muitos brasileiros vêm pra cá, né? Sai do Brasil pensando que fora do Brasil as coisas é fácil igual no Brasil. Você vai chegar em Portugal, por exemplo, você vai fazer de Portugal como se fosse o Brasil. Pessoal, a realidade é totalmente diferente. Eu já morei, já convivi em casas, pessoal, muito barulhenta, que a galera toca o terror mesmo. Já morei em apartamentos assim que a galera liga o som alto, perturba muito e acaba reclamando com os vizinhos dos apartamentos e o dono do apartamento já chegou e já criou o maior caso, confusão. Não tô relatando que esse foi o problema, mas é apenas um dos fatores que fazem os donos do apartamento expulsar os inquilinos que moram nos apartamentos. Outro fator que faz os inquilinos, os donos do apartamento, expulsarem as pessoas, principalmente os brasileiros dos apartamentos, é a questão onde os brasileiros alugam o apartamento, né? Tudo certinho lá. Só que ele subloca um apartamento. O apartamento que é pra duas pessoas, ele expota seis, oito pessoas e acaba cobrando um valor, né? Por uma cama beliche, uma coisa assim. Eu já presenciei situações bem parecidas, né? De pessoas que fazem isso, né? E ela falava abertamente que ela fazia isso, alugava apartamento, né? Por uns oitocentos euros, né? E lá ela colocava cama, beliche, colchão no chão e arrendava um espaço, né? Um espaço por duzentos, trezentos euros. E nisso eles acabam lucrando, né? Isso sem os donos do apartamento saberem, né? Isso se chama sublocação e isso é um crime. Não pode. É um dos fatores que acontece em Portugal. Pessoal, um outro fator também é de degradação do local, né? Do apartamento quebra as coisas, quebra os imóveis, tudo e enfim, etc, etc, etc. Agora vamos pro outro lado da história. Primeiramente esse rapaz aí do vídeo aí, né? Que vocês acabou de assistir aí. Ele, como ele mesmo relatou, que ele não tinha contrato de aluguel e não tinha recibos, né? Eletrônico nem nada. Nenhum comprovante que ele pagava aluguel. É um erro muito grave que você não deve cometer, pessoal. Nunca, nunca aluga um quarto, um apartamento, o que quiser que seja, sem um contrato. E detalhe, o contrato tem que ser registrado nas finanças, viu? Não é o seu contrato lá de boca e assinar, não. É registrado nas finanças e exige que o proprietário do imóvel te dê o recibos eletrônico. Pra que serve o contrato de arrendamento? Justamente pra evitar essa confusão que ele acabou de falar em cima. Que chamou a polícia, tudo e tal, mas como eles não tinham nenhum comprovante que eles pagavam imóvel, tudo e nada, a polícia não pôde fazer nada. Então, nunca, em hipótese alguma, aluga um apartamento, um quarto, o que quiser que seja, sem um contrato registrado nas finanças e sem os recibos, né? Porque o recibo, pessoal, ele comprova pras finanças, né? E você vai precisar futuramente lá nas finanças, justamente pra você tirar seus documentos, fazer outras coisas, que você realmente contribui pro governo. Você paga o seu aluguel, né? E tem os impostos que vai pro governo. E o contrato serve pra evitar isso aí, nos contratos vem estipular tudo que você pode e que você não pode fazer no imóvel e evita muita dor de cabeça. Pessoal, outra coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, pessoal, que eu sempre prego aqui, planejamento financeiro. O cidadão do vídeo que vocês acabam de assistir falou que ele tava sem emprego, sem lugar pra morar, sem dinheiro, até sem internet. Pessoal, os brasileiros que saem do Brasil, eles vêm pra Portugal sem um planejamento financeiro. Eles vêm só com cara a coragem, vêm só porque tá na Europa pro Estado, porque a hora do momento é vir pra Europa, ainda mais Portugal, que fala a língua portuguesa, que o clima é melhor, que não sei o que, mas é a Europa. A galera tá vindo pra cá, pessoal, só pro rolê, só pro rolê e pra dizer que mora na Europa. E aqui, pessoal, a coisa é bem diferente do que vocês imaginam. Você que tava assistindo esse vídeo, você que me acompanha desde o início, sabe das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias aqui. E a galera não se conscientiza, eu sempre prego isso aqui nas minhas plataformas, nos meus vídeos, tudo, falando da dificuldade, tudo que acontece. A galera pensa que eu não quero que vocês venham, eu acabo falando mal do país e não eu, eu falo a realidade, pessoal. Vocês mesmos acabaram de assistir aí, o cara tá passando por dificuldade, tá falando na rua, o cara não tem um centavo no bolso. Como é que você sai do seu país, pessoal? Vem pro outro lado do mundo, sem um planejamento financeiro, sem reserva de emergência, sem nada, só mesmo com a cara a coragem, só na sorte. Pessoal, a sorte, acompanha pra quem tá preparado. A galera chega aqui em Portugal, pessoal, com três meses e eles tiram um iPhone, 36 parcelas. Eles não pensam em guardar dinheiro pra esses momentos, pessoal. Sempre, sempre o imigrante nunca tem um dia de paz, sempre tem perrengue. E na hora dos perrengues, você tem que estar preparado financeiramente pra não passar por dificuldade, pessoal. Imagina esse cidadão aí, morando na rua, sem trabalho, sem internet no celular, como que vai fazer a ligação, como que vai fazer isso e aquilo. Pessoal, por isso que tem muito brasileiro que chega em Portugal, não fica três meses e volta pra casa, porque não dá conta. A galera vem só com o dinheiro pra três meses. Chega aqui, é um ou dois, três meses pra tirar o NIF, que tá uma fila danada, tá uma zona, né? As finanças tá uma zona, você não consegue marcar ação com o agendamento, porque tem muitas, muitas pessoas na fila de espera. E acaba se frustrando e acaba voltando pro Brasil e falando mal de Portugal. Pessoal, Portugal é um ótimo país, país, adoro muito, muito, muito. Tive boas lembranças lá, algumas ruins, claro, como todo mundo, né? Mas assim, pessoal, você tem que sair do Brasil preparado pra tudo. Não é só dizer que mora em Portugal, dizer que mora na Europa não, pessoal. Se planeje, se qualifique profissionalmente. Chegando aqui, pessoal, tira uma porcentagem do salário e começa a guardar, porque vai ter emergência. Pode acontecer esse tipo de coisa, coisa até pior, doença, alguma coisa assim, como teve a pandemia, teve muita gente que acabou ficando no meio da rua porque não tinha um centavo no bolso, não tinha emergência. Então, pessoal, fazia tempo que eu não fazia vídeo aqui e hoje, na hora do meu trabalho, eu tava almoçando, eu acabei vendo esse vídeo, eu me conscientizei com esse rapaz aí. Eu não entendo realmente, né, como que foi parar, como que acabou sendo feita essa situação, né? Porque é uma situação muito rude de alguém chegar e te despejar assim, sem mais e sem menos. Eu também não toquei pra defender o dono do apartamento, nem pra defender o jovem. Eu sei que acontece muito tipo de pilantragem, né, pro dono dos apartamentos, muito tipo de coisas ruins pelas pessoas que alugam os imóveis também. Mas assim, eu quero que você se conscientize, pessoal, que não saia do seu país sem planejamento financeiro. Pessoal, nunca, você não pode nem com uma cidade vizinha sem dinheiro, pessoal, valer pro outro lado do mundo. Então, fica aqui meu desabafo, né, fica aqui minha a minha realidade do que eu falo aqui, né? Às vezes que eu falo não tem muita dicção boa, mas o importante é o conteúdo que eu passo pra vocês, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do meu tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo aí. Tamo junto, até a próxima. Fui!